Pai Celopéter Corvámonos diante da tua memória Para te rendermos homenagem 29 anos depois Não é fácil Porque quando partiste Éramos todos muito pequenos Os mais novos Nem tiveram tempo De te conhecer Mas importa-nos aqui Hoje Lembrar-te como pai E não como homem político Por isso pai Aí vão as nossas humildes palavras Com muito amor E muito amor Tenho apenas um ano e meio de idade E mal falado Infelizmente Não tive a oportunidade de melhor te conhecer À medida que fui crescendo Fui sentindo um vazio difícil de explicar Principalmente quando via meus amigos e colegas com seus pais Em períodos de fecha sobretudo Apesar de ser vazio Sinto que a tua alma esteve sempre comigo E sempre me proteger Pai Morreste por uma causa justa e nobre És um herói E a tua memória ficará para sempre gravada no meu coração E também nos corações dos angolanos que entenderam o objetivo da tua luta Estou aliviado por finalmente podermos ter essa cerimônia com dignidade Que tua alma descanse em paz Pai Infelizmente não tive a oportunidade de te conhecer Porque quando partiste eu tinha apenas de um ano e onze meses O que me restou foram fotografias, vídeos, histórias tuas Eu tento te conhecer da melhor forma possível com base nisso Porque é tudo o que me restou de ti E é de misto de sentimentos Que por um lado me enche de orgulho De ser teu filho Pelos teus feitos E pela causa que morena desta vida E por outro lado Este vazio de ter te sido sem pai E de nem sequer ter tido a oportunidade de te conhecer pessoalmente O teu nome é referência na história de Angola E é interessante que muitas vezes Quando me é solicitado o bilhete de identidade Numa instituição ou na via pública Eu noto a admiração, o respeito e o carinho Que eles demonstram ao lerem Salopetopena, o meu bilhete Hoje, vinte e nove anos depois Poderemos finalmente enterrar o que para hoje é simbólico Para nós é um simbolismo reconfortante Dizem os meus irmãos Que tinhas muita afeição pelos filhos E eu tenho a certeza Que no teu último momento pensaste em nós Honraremos o teu nome Descanse em paz Pai Elias Salopetopena Adeus Falar de ti, pai É difícil para mim Porque quando terrivelmente te arrancaram do nosso seio Eu tenho apenas quatro anos Sei que não foi vontade de Deus Mas como diz o velho ditado Deus escreve certo por linhas tortas Partiste defendendo uma boa causa E hoje sinto-me orgulhosa por ser sua filha Tenho pouquíssimas lembranças de si E das poucas Lembro-me que quando chegavas a casa Procuravas por mim E brincávamos por muito tempo Lembro-me também que quando fazias as refeições Eu corria até ao seu colo E fazíamos as refeições juntos A sua voz está gravada na minha memória Chamando-me carinhosamente como Mãe Mina Permanecerás sempre nos nossos corações Tenha eterno descanso Pai Elias Salopetopena Te amo no fundo do meu coração Pai, tão cedo partiste de uma forma dramática Deixaste um grande vazio nas nossas vidas Infelizmente, não tive a oportunidade de conviver muito consigo Quando o pai deixou-nos Eu tinha apenas 6 anos de idade Mesmo pequena Consegui perceber que algo se estava a passar As pessoas olhavam para mim E choravam Foi muito complicado para mim Porque a mãe encontrava-se em Luanda presa Eu era uma criança Que acabava de perder o pai E sem a mãe por perto Só Deus sabe como foi difícil para mim Pai, sempre foste muito amoroso E carinhoso para com os teus filhos Lembro-me que quando chegava a casa Eu e a Mina sentávamos aos teus pés E o pai caminhava até a porta E depois íamos à sala E ficávamos a brincar Quanto gostaria de passar mais tempo consigo, pai Quanta falta fazes, pai Que a sua alma descansa em paz Pai Elias, te amo Querido pai O tempo não nos deu tempo Para passarmos tempos juntos No entanto Os pequenos momentos Que tive a alegria e a honra De passar ao seu lado Deixaram-me em memórias Que habitarão a mim Até o fim dos tempos Dos vários ditos teus Que me ficaram em memória Menciono dois O primeiro É quando dizias que A sabedoria É a única riqueza Que ninguém usou para de ti O segundo É quando dizias Que para atingir o objetivo Nesta vida É preciso Um dado sacrifício E um dado esforço Pai É um orgulho Para nós filhos Quando ouvimos De pessoas Que te conheceram Mencionarem As suas qualidades Qualidades Que até hoje Inspiram Os demais Tais como A inteligência A coragem O trabalho árduo Amor ao próximo E muito mais Outras qualidades De que depende O progresso Da humanidade Pai Hoje Que Enfim estamos A Fazer a cerimônia De depositar Os seus restos mortais Ao lado dos céus Deixo-te a promessa Que seguirei os teus passos Que os teus conselhos Me guiem Até as nossas almas Voltarem a cruzar Nos tempos sem fim Adeus Pai E as casilhas Como filha mais velha Tive o privilégio Ainda que mínimo De te conhecer Um pouco mais Do que os meus irmãos Marcou-me o tempo Intencional Que metias Em conversar Não só comigo Mas com todas as crianças Próximas de ti Fazias questão De pôr os pequenos cérebros A repetir Com perguntas Que na altura Achávamos Muito difíceis O mais valioso ainda Era a paciência De não só Obter as respostas Que procuravas Mas também De te assegurar Que entendíamos a ideia Que querias deixar Enquantada em nós E há uma frase Que gostavas muito E que até hoje Serve-me da referência Dizias em um mundo O que quer dizer De onde vens Para onde vais O que procuras Se eu tiver Corresponder a essa pergunta No que diz respeito Ao teu desaparecimento Diria Venho de um passado Muito pesado Cheio de muitas mágoas E dores O meu caminho em diante Está nas mãos de Deus Segundo o que encontramos Na Bíblia No livro de Jeremias Capítulo 29 Versículo 11 Que diz Porque eu bem sei Os pensamentos Que penso de vós Diz o Senhor Pensamentos do paz E não do mal Estou em paz Com o passado E estou segurando o futuro Procuro transmitir No meu dia a dia As lições tiradas Das mágoas sofridas Não só Com teu desaparecimento Como também De tudo O que segui A tua morte Se contigo Aprendemos A importância Do trabalho A consistência Nas ideias E um propósito Nas nossas escolhas Com a tua morte Aprendemos A fortalecermos-nos E não A nos deixarmos Destruir Como tu nos pega Neste momento Em que te lembramos Solidarizámonos Com todos Todos quantos Não tiveram E se calhar Nunca terão A oportunidade De darem Uma homenagem Aparecida Aos seus entes queridos Deus Deus é quem Amor que te lembramos 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 Amém.